E os alunos das redes estadual e municipal de ensino retornaram às aulas nesta terça-feira em Rio Preto depois de um período mais curto de férias. Mochila, lancheira e ansiedade. Nesta escola municipal de Rio Preto, no bairro São Deucleciano, os aluninhos estavam com saudades das brincadeiras e dos amigos. Ela ficava cobrando, mamãe, quer ir na escolinha, brincar com as crianças. A gente falou hoje de vir para a escola e acordou bem cedinho. Estava toda empolgada. Toda empolgada. Nesta terça-feira, pelo menos 40 mil alunos que fazem parte da rede municipal de ensino de Rio Preto retornaram às aulas nas 126 escolas, mais 13 conveniadas e 4 centros. A orientação para os pais é ficarem atentos aos horários de entrada e saída dos alunos. Voltamos aí para o semestre, vamos aí finalizando o ano de 2022, o ano letivo. Em caso de gripe ou algum sintoma que fique em casa ou alguém da família positivado com a Covid também que fique em casa. Na rede estadual de ensino, 35 mil alunos retornaram hoje às aulas em Rio Preto. Nesta primeira semana, eles vão passar por um processo de acolhimento e adaptação. Vão trabalhar as habilidades socioemocionais, projeto de vida, né? Para estar recebendo eles dessa forma, para que eles possam depois estar se integrando nos conteúdos. Em todo o estado, 3 milhões e meio de estudantes da rede estadual voltaram às salas de aula. Apesar do período menor de férias, os alunos estavam na expectativa para o retorno das aulas. Acho que a maioria aqui está bem feliz por ter voltado para a escola, né? A gente não estava saindo muito, ainda mais por conta da Covid e tudo. Mas a gente voltou bem feliz hoje, foi um dia bem feliz, na real. Que bom, né? Na rede municipal de Arassatuba, as aulas voltaram na quinta-feira da semana passada. Já em Prudente, os estudantes retornaram às atividades ontem. Tchau.